João capítulo 5 versículo 44 diz assim Como vocês podem crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? O que nos impede de crer é se importar com a carne do outro que ele vai pensar, que ele vai julgar, ele vai me dar carinho, ele vai achar que eu estou fanático O missionário Guilherme falou sobre amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo Tudo começa em amar a ti mesmo Se você não ama a si mesmo, você não ama o teu próximo E se você não ama o teu próximo que vem, você não ama a Deus Sabe o que é amar a si mesmo? Para o mundo, amar a si mesmo é fazer tudo que a sua carne te faz feliz No mundo irmãos, se te faz feliz, faça curta a vida, curta o pecado, seda a sua carne Amar a si mesmo é lembrar que você tem uma alma eterna Amar a si mesmo é amar a sua alma e alimentá-la Com a comunhão diária com a comunhão diária com o Senhor Me importando com receber carinho Irmão, irmão, se não me cantarem parabéns eu entro em depressão Irmão, se você não me der oi Irmão, gente que vive fazendo dos outros a sua fonte Esse vampirismo fará de você uma ruína Porque o outro não tem para te dar, somente Deus é fonte Ah, porque o irmão não me cumprimentou Porque aquela pessoa não me ama Enquanto se depender do amor dos outros Você está frito, você está em caminho do inferno Porque nós dependemos é de Deus, irmãos E quando você se enche de Deus, você ama a tua alma Você se enche de Deus Sabe o que acontece quando você se enche de Deus? Você se torna uma pessoa agradável Quando você se enche de Deus As pessoas vão querer a tua amizade E elas são espelho Você vai começar a dar amor, como o Guilherme falou E elas vão conseguir te amar Veja como as coisas são organizadas Eu quero falar de rompimento com toda influência das trevas Eu digo toda influência das trevas Quer consciente ou inconsciente Tudo aquilo que é do diabo Contamina, cega e tira o ânimo Tudo aquilo que aparentemente Não dá nada ao que tem nada a ver O crente misturado com o mundanismo Do qual Jesus veio para nos livrar O crente misturado com o mundanismo É como o cão que volta para o vômito As coisas do mundo ficam cada vez mais atraentes Quanto mais você come, mais você fica viciado naquilo E a pessoa começa a perder o ânimo Na palavra Na oração Estar no meio da igreja é uma coisa chata, monótona E quanto mais trevas entram Mais as coisas das trevas se tornam interessantes Os amigos do mundo é que são legais Os livros que contradizem a Bíblia é que são inteligentes As coisas deste mundo é que são boas E as músicas do mundo Não é aquelas que louvam a Deus Porque a música foi feita para uma coisa Você sabe para que foi criada a música? Para louvor e honra ao Senhor Diz a Bíblia Somente ao Senhor teu Deus adorarás Somente a Ele dará culto Não Mas aí Satanás pega e coloca Em vez de adorar a Deus Vamos adorar a criatura Vamos adorar o pecado Vamos adorar a fornicação Vamos adorar as festas mundanas E quando você pega a glória de Deus E coloca nos homens Satanás pega aquela glória E começa a te arrebentar Mas não dá nada Não dá nada você se misturar com o mundanismo E esses que dizem que não dá nada Não tem revelação Não tem ânimo E cada vez tem menos Toda influência satânica Retira o apetite espiritual Por exemplo Se você me convida para almoçar na tua casa E antes de eu chegar lá Eu encher minha barriga De isopor Eu não vou poder comer a tua comida Porque eu estou cheio Eu tenho que esvaziar Para encher E a pessoa que se alimenta Do que é de Satanás Ela não tem fome das coisas de Deus É para ela uma chatice Tem que ler pastor? Então tá bom Mas à medida que o Senhor Começa a romper essas coisas Inocentes Esses vínculos Esses ganchos Esses anzóis Essas cadeias Essas prisões E começa a tirar a contaminação Os espíritos imundos Se desinteressam Porque uma mosca Só vai onde está contaminado Se você limpar o terreno Ela vai procurar outro lugar Elas são espíritos imundos Só agem onde há imundícia Então a imundícia É importante que ela seja Escondida, não percebida e mantida Porque enquanto o pecado Não é confessado O diabo está agindo E é importante que o pecado Seja visto como algo inocente Inofensivo E algo que não dá nada Só estou me divertindo Não, você não está se divertindo Você está se entregando a demônios Porque o que não é de Deus É do diabo Não há neutralidade O que não é de Deus É do diabo O que não é de Deus É do diabo Não, pastor Então tá Mas eu creio Que estou falando Na unção E direção do Espírito Santo Aqui você está ouvindo a verdade Não estou aqui Para agradar Ninguém Nem desagradar Estou aqui Para dizer a verdade E se você for De Deus Porque uma coisa Que Jesus sempre fez Jesus sempre Ofendeu a carne Para que aquele Que fosse dele Não se ofendesse Você está entendendo? Aquele que é carnal Ele se ofende Porque ele é do diabo Mas aquele que é de Deus Fala Quer saber de uma coisa Não é a palavra Deus tem que mudar Quem tem que mudar Sou eu Irmãos Nessa noite Nós vamos fazer Um rompimento Total Vamos romper Com toda Influência das trevas Porque as trevas Entram Pelo que você vê Pelo que você ouve Pelo que você come Pelo que você conversa Com pessoas que você Entra em contato Pacto Sem entendimento Como essa pessoa Que fez uma oração E ela fez um pacto E renunciou Ela se aliou A satanás E muitas vezes Amados A gente pensa Que o tempo passa E o pecado Apodrece e envelhece Não Pode passar 50, 60, 70 anos O pecado não some Até que Deus Traga a luz Aquilo que está em trevas E você reconheça Confesse e renuncie O pecado Enquanto ele está Encoberto Satanás está agindo Mas aquilo que é trazido A luz é sarado Nessa noite Amados Vamos orar E romper Porque quando nós Rompemos com as trevas Nosso apetite Nossa fome e sede Começam a aumentar Nós começamos A ter mais discernimento Porque é assim Irmãos Tudo que você dá Para o Senhor Ele começa a edificar Consolar Sabe como é? E tudo que você dá Para o inimigo Ele está matando Ele está roubando Ele está destruindo Ele está te afastando De Deus Satanás não faz nada A não ser Algo que possa Através daquilo Te afastar de Deus E da palavra de Deus Um pouquinho Que seja Tá bom 1% Tudo que é do inimigo Nos afasta de Deus Mas quando nós Damos lugar ao Espírito O Senhor Começa a Redificar novamente Reanimar Reavivar E de repente Nossos gostos Começam a mudar E começamos a discernir Do santo e profano E começamos A fazer escolhas Sábias Porque Deus Somente Deus Nos dá A capacidade De excelência Deus se deleita Na excelência Não fomos feitos Para mediocridade Fomos feitos Para excelência E a excelência É você ser fiel No pouco Até onde te colocar Um novo nível Quero orar com você Vem até aqui Para nós orarmos juntos Vamos orar Vamos renunciar Até aquilo que você Acha que não dá nada Você renuncia Por quê? Porque irmãos O que nos impede De ir para o céu É o ser morno Sabe o que é morno? A pessoa indecisa Ela quer Deus Mas não quer abrir mão Do mundanismo Uma mão no mundanismo Uma mão em Deus Isso não funciona Deus diz assim Amarás o Senhor teu Deus De todo o coração Não é verdade? Eu quero fazer uma oração Com você E não chame gatinho agora Porque o diabo Não escuta teus pensamentos Nós não vamos falar Com Deus agora Nós vamos falar Com o diabo agora Nós vamos falar Com o diabo agora E o diabo Não escuta os pensamentos O diabo perde Legalidade Quando você rompe Você entende? Alguém te convida Para um jantar Mas você não tinha Muito dinheiro Você pediu um sanduba De nove e noventa E quando você está saindo Para um jantar Maravilhoso Chega O cara com a moto Motoboy Sanduba Ah, se esqueceu De cancelar o pedido Assim é o diabo Quando você rompe com ele Ele perde a legalidade Mas enquanto Houve legalidade Ele está ali Muitas pessoas São atormentadas Sabe por quê? Porque o inimigo Se transfigura Em anjo de luz Eles têm como sagrado Aquilo que os levará Ao inferno Mas aquele que é de Deus Discerne todas as coisas Irmãos, essa mensagem Não é para todo mundo Somente quem tem um espírito Consegue receber Aquilo que o espírito Testifica no seu espírito Sabe? Quando alguém tem ouvidos Dados por Deus Ele ouve Quando alguém tem Olhos e coração Dados por Deus Ele entende e aceita Quanto aos mais Você sabe o que é isso Que eu estou falando? Loucura Fanatismo Coisa da cabeça De um pastor doido Mas para aquele que é de Deus Conhece a voz de Deus Glória a Deus Bem-aventurado você Que está aqui Ou que está na internet Ouvindo essa oração Porque a tua vida Vai deslanchar Meu irmão Eu sei o que eu estou falando Quando a pessoa está morrendo Não adianta dar uma aspirina Para ela Tem que pegar E fazer no coração dela Assim Sabe? Mudanças radicais Tem que ser com coisas radicais E eu quero dizer para você O seguinte irmão A próxima vez Que você for fazer aquilo Que você renunciou aqui O Espírito vai te lembrar Dessa oração A hora que você for Colocar aquela música O Senhor vai dizer Epa Você vai conseguir Porque você não tem que largar Você não tem que largar as drogas As músicas do mundo O fanatismo Você não precisa largar Quando você se entrega a Deus Ele coloca nojo nisso Porque eu era fanático Por essas coisas E hoje Eu sei que Como Paulo disse Eu quero mais a Cristo Que ele pense pra isso Amém? Feche os seus olhos Repita essa oração Se você quiser E se você não quiser Não repita Não repita Você não é papagaio Nem marionete Você não veio aqui Para fazer a vontade de pastor Você não é guiado Por pastor Nem padre Faça isso Se você Crer Que é Deus Falando com você E se você Falar em pensamento Não adianta E se você ficar chamando Gatinho Nem faça Porque o diabo Não vai ouvir A fogo na tua voz A unção na tua voz A autoridade na sua voz Deus diante de ti Neste momento profético Eu rompo Eu rompo Com todas as trevas Com todos os pactos Que eu fiz Por ignorância Consciente Ou inconsciente Eu renuncio Todas as trevas Que entraram na minha vida Sem o perceber Através dos olhos Através dos ouvidos Através dos alimentos Através dos alimentos Através de relacionamentos Através dos meios de comunicação Eu me entrego Completamente Espírito Alma Corpo Ao Senhor Jesus Cristo Eu rompo Com todos os nomes Qualquer nome Eu rompo Eu me entrego 100% Ao Senhor Jesus Cristo Neste momento Eu digo Satanás Você não tem Nada na minha vida Nada na minha família Sai agora Eu te expulso Toda enfermidade Eu renuncio Toda influência Eu quebro Eu desligo Eu expulso Sai da minha família Sai de tudo que é meu Eu consagro Tudo que tenho Tudo que sou Ao Senhor Jesus Cristo Eu me entrego De todo o coração Ao Senhor Jesus Cristo Receba agora Essa oração Pai Em nome de Jesus Só ouça agora Neste momento profético Eu entrego Cada uma dessas vidas Ao Senhor Peço para o Senhor Quebrar agora Toda influência Que não seja do Senhor Todo aquilo Meu Deus Que o inimigo Colocou Semeou Está quebrado Está queimado Está dissolvido Está arrebentado Está arruinado Agora Toda influência Todo grilhão Toda cadeia mental Toda opinião Todo ponto de vista Satânico Meu Deus Toda raiz Agora Toda semente diabólica Sai em nome de Jesus Sai agora De onde você estiver Diabo Pegue toda tua bagagem Todo teu lixo Toda tua influência Você que tem colocado Vício nessa pessoa Eu quebro a tua influência Você que tem colocado Dívidas na vida dessa pessoa Eu quebro essa influência Você que tem colocado Dor na vida dessa pessoa Eu quebro essa influência Você que tem colocado Fracasso na vida dessa pessoa Eu quebro essa influência Você que tem colocado Depressão na vida dessa pessoa Eu quebro essa influência Você que tem colocado Preguiça na vida dessa pessoa Eu quebro essa influência Você que tem colocado Paixão carnal Na vida dessa pessoa Eu quebro essa influência Você que tem colocado Na vida dessa pessoa A ansiedade A depressão Eu quebro essa influência Você que tem colocado Desânimo na vida dessa pessoa Eu quebro essa influência Você que tem colocado Qualquer ponto de vista Qualquer cadeia mental Cadeia sexual Conjugal qualquer influência do diabo agora está expulsa, está desligado eu declaro essas pessoas ligadas ao Senhor, a benção do Senhor a unção do Senhor a graça do Senhor, ao fruto do Senhor aos dons do Senhor, ao crescimento do Senhor, está abençoado tudo, está abençoado tudo está abençoado tudo em nome do Senhor Jesus Senhor Jesus